Eita meu povo, é babado em E o Italo que já acordou sua turma Porque hoje é o batizado do Brian E olha só viu gente Dudão e outras pessoas Chegou na casa do Italo E a Dudão disse que quer o convite dela também Que senão ela vai chorar A Camilinha, o Té e a Cat Estão na casa da mãe da Camilinha Ainda, não chegou na casa do Italo A Renatinha já está fazendo as coisas dela Pra ganhar ponto também viu gente Ela é bem esperta Confira aí o vídeo até o final e deixe seu comentário E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Tô de pé meus carregados Hoje O babado vai ser grande Hoje tem o batizado da minha irmã filha Que é minha irmã Meu Deus Ela me chama de pai, eu chamo ela de filha Hoje é o batizado dela E tem as curvas da festa também Que eu estou organizando Aí eu preferi não virar Porque não tinha muita coisa de fazer de madrugada Não tinha ninguém pra me receber chegando De manhã Amém não Dá pra eu dormir e acordar cedo Porque eu já vou ter que virar De hoje pra manhã Dar um coxilinho só lá no chave E virar de amanhã pra depois Então Ontem pra hoje não tinha precisão Vou tomar um banho aqui Já vou buscar ela Então bora comigo hoje Que hoje vai ser lindo Vou tomar um banhozinho agora Cheguei já por aqui Meu Deus Hoje Vai ser muito lindo Deus Obrigado por tudo Obrigado por hoje E hoje vocês vão Vocês vão ver muito Deus Vocês vão ouvir muito Deus aqui Vai ser muito lindo Vai ser muito lindo Cadê o menino lindo de mãe Menino eu capotei Ele se apostou Que ele já vai se chegando Aí vai dormir no sofá Aí vai se chegando Ela está arrumando a casa Vai agradando Vai ficando né É Estou vendo Ei Renata Vamos ajudar sua mãe com a bagunça Que sua mãe tem um batizado hoje Bora Bora ajudar na casa Bora minha linda E aí Cadê Cadê a beleza da menina de mãe Cadê ela Estou aqui Está aqui Então bora se levantar Bora Já viu a bagunça que está aqui Para não arrumar Está ganhando os pontos tudo Está acabando com tudo Num quadro agora Não dá a outra Só dá a ela Claro que é só dá Eu mesmo Só dá a tu né As crianças estão longe né Tu faz a festa né Mano que eu já ia entregar convite Bora 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 Eita como é linda De outro ângulo Escutem É os convites Minha filha vai Porque tem que ter produção Viu querida Eu não quero só entregar convite Não quero produção Bora Meu lindo O rosto tão lindo Gente Se eu soubesse o poder Do peito desse homem Nossa Então que feio Feio é o seu peixe Mari Então tem que falar de peito Pode Liguei o ar Já abri ali Já liguei as luzes Mas está difícil levantar Você não vai ficar deitado não Você não vai ficar deitado Vamos negociar Cinco minutos Mano já faz mais de dez minutos Que você quiser negociar Bora meu lindo Vai para lá então Você não vai dormir Você não vai Você não vai dormir Você não vai dormir Ovinho Vai Ovinho Vai Lindo Obrigado Vai embora Cinco minutos Não vai dormir Eu não A gente tem um monte Para fazer hoje Caralho Está ficando sério Está ficando sério É só uma Só uma voadora Gente eu resolvi aqui É só assim Ai Bora Tem que buscar a menina Gente se você está atrasado Hoje a culpa é dele Estou aqui implorando Desde cedo Não sei dirigir carro Fala Ah peraí Vamos Vamos E a menina está lá me esperando A bichinha já tomou banho Faz quinze minutos Gente E aí Vai deixar o povo sabendo Que a menina está esperando Quinze minutos Vem não Vai Levanta Vou agora Bora Gente se atrasar todo Já sabe que é a culpa É eu estou levantando Hoje é um dia lindo de Deus Eu não estou ficando Com preguiça para Deus Todos os dias Hoje é mais um dia Mais especial ainda Sai Sai Dá uma geral aqui com Renata Minha gente Eu chego já aqui O que eu fiz é que é ajudar Vai valendo para ela Porque aqui está Assim revirado Eu chego já por aqui Que eu pedi para a Andinha Comprar as coisas Para fazer merenda Fazer um cafezinho Aí mandei comprar Um pão, presunto e mussarela Para adiantar as coisas E eu já começar a agilizar a vida E eu vou terminar de montar Os convites aqui também Já encaminhar uns convites Para Recife Porque a festa já é a segunda E é Eu convido o povo assim mesmo De última hora Alô Bom dela, tudo bom Pode mandar entrar Viu? Tá bom Pode mandar entrar Oi Acordou do seu sonho Melhorou, amigo 100% agora, né? Estamos aqui numa loucura Eu convido Não, mas você já é próxima Não precisa ser de convite não Não, eu quero Não, eu quero Não, eu choro Não Já não vou Vamos lá dar os convites Me desce doce Desce doce não Espera aí Ela vai começar Que eu vou explanar Ela faz Própria Proposa Alô De quem é aquela foto Daquela pessoa Que está dormindo Que a senhora me mandou Toda hora que eu pergunto A pessoa A pessoa está dormindo Quem é? Ela estava do nosso lado Dormindo Foi de embora De sua vida Não deu Bom dia Você disse o quebrado Para mim Quem estiver dormindo Deixa dormir Isso Ela estava dormindo Júlio Nossa Não, eu não vi Eu estava dormindo Eu vi como Você contratou ela Para lhe acordar Não Vamos começar aqui A montagem De alguns convites Que já vão para Recife O restante fica pronto Mais tarde O jejum a pessoa Nossa Amor, você dá as roupas Tá assim aqui em casa hoje Oi, meu amor Tudo bom? Bom dia Tudo bem? Ó Das roupas de menina Não vamos ficar com nenhuma Só do menino Que eu peguei todas Tá certo Viu? Aí tu manda para mim Que eu já faço Dentro dessa caixa Vai esse short Dentro desse short Vai um perfume meu Amor Quase 300 reais Meu perfume Vocês não estão entendendo Vai esse perfume E vai a bateria portátil Minha gente Que vocês vão tirar O plástico aqui Para colocar no telefone De vocês Tudo personalizado Olha que coisa linda Ficou o short Dentro desse bolso Vai as informações da festa Então vocês Quando forem gravar Não sai gravando o negócio Porque aí já cancela o convite Viu, amor? Aí uma bolsa, né? Uma bolsa de short jeans Abre aqui, Dudu Esse zíper Aí dentro desse short Vai estar o perfume Vai estar a bateria Você abre Quando dá com essa bolsa Nova tendência, viu? Se vocês verem por aí Depois foi eu que criei Um rã Um rã E aqui dentro O que é esse celular? Tira esse alarme Pronto Botou aqui Vai ter uma bateriazinha Para você 200 conto A bateria também, né? 240 e um pouquinho Lembrando que é a original 200 e um pouquinho Também Dá um convite de 500 conto Minha gente Que corralinda, né? E esse foi mais um vídeo Aqui no canal Já se inscrevam Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo E deixe seu like